DJ Guiz 7, o mais brabo da zona oeste Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí É o DJ Marcão, o moleque é brabo Isso a Globo não mostra Esse é o DJ Marcão, o moleque é muito brabo Esse é o DJ Marcão, o moleque é muito brabo A xerequinha, bate forte e gostoso no A xerequinha, bate forte e gostoso no Saca 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 a xerequinha, bate forte e gostoso Esse é o DJ Marcão, o moleque é muito brabo Esse é o DJ Marcão, o moleque é muito brabo A xerequinha, bate forte e gostoso no A xerequinha, bate forte e gostoso no O DJ Gui7 já conhece essa piranha, o MC Doug já conhece essa piranha Tu dá a xereca na troca de droga e lança, tu dá a xereca na troca de droga e lança Piranha dessa saga vem com a boca então me mama Tu vai dando a xereca na troca de droga e lança Tu vai dando a xereca na troca de droga e lança O DJ Gui7 já conhece essa piranha, o MC Doug já conhece essa piranha Tu dá a xereca na troca de droga e lança, tu dá a xereca na troca de droga e lança DJ Gui7, o mais brabo da zona oeste Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí É o DJ Marcão, o moleque é... Isso, a Globo não mostra Esse é o DJ Marcão, o moleque é muito brabo Esse é o DJ Marcão, o moleque é muito brabo Esse é o DJ Marcão, o moleque é muito brabo Esse é o DJ Marcão, o moleque é muito brabo A xerequinha, bate, bate, bate o segundo A xerequinha, bate, 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 bate o segundo O DJ Gui7 já conhece essa piranha, o MC Doug já conhece essa piranha Tu dá a xereca na troca de droga e lança, tu dá a xereca na troca de droga e lança O da xereca na troca de droga e lança, tu dá a xereca na troca de droga e lança O da xereca na troca de droga e lança O da xereca na troca de droga e lança